Fala galera, aqui é o Adilson Zirad. Hoje é uma quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. São 10 horas da manhã, 9 e pouco da manhã. Acordando para mais um dia, algumas edições de vídeo faremos. Acordei o Iyaj, cadê ele? Acordei ele, ele que está filmando aí. Acordei 7 horas da manhã. Acordou 7 horas da manhã? Não, agora. Para meu. Já já estaremos aí fazendo uns vídeos para o canal, beleza? Para quem não sabe aí, o computador do Yuri ficou pronto. Tiba fácil daí para lá, chato. Cuidado comigo, hein? Você não sabe quem eu sou, hein? Ah, meu, para ser chato. Aí, essa minha cara de bozo aqui, meu. Estaremos aí fazendo alguns vídeos aí. O Yuri, vou montar o computador do Yuri, eu acho que hoje. O Urubá, se for por aí. Não aumenta assim não, meu. Que chato. Eu vou fazer isso com você também. Não. E aí, ele ficou chato, viu? Ele ficou chato. Só porque tem alguns likes aí ficou chato. Em breve estarei sorrindo, viu? Em breve estarei sorrindo, porque eu estou só agora com o Neymar e o... O Ronaldinho. E o Cristiano Ronaldo aqui. Eu estou fazendo uns tratamentos aí. Em breve estarei sorrindo. E é isso aí. Um abraço a todos aí, gente. Valeu, Yuri Raj.